A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tentei sempre em segundo lugar, sempre a procura de alguém que cantasse. Foi na ladeira, depois vence alguém. Até que pronto, não há ninguém, olha, cantaste tudo. Mas, portanto, tu és senhor de um timbre maravilhoso. É o que eu tenho. Porque cantar bem é uma coisa, mas depois o privilégio de ter um bom termo, timbre já é outra coisa. Também faz parte da impressão digital. E sabes que isso tem muito a ver com a maneira como tu infletes as coisas que queres dizer, não é? Claro, é como tu fazes isso. Tu fazes quando tu fazes os teus bonecos, quando tu fazes as tuas... Mesmo aqui, quando estás a falar connosco, a forma como o teu timbre se revela importante para aquilo que tu fazes, é a tua impressão digital, não é? Eu pensava que podia forçar aquele amor. Tu continuas a ter paixão por cavalos? Continuo, mas agora não tenho nenhum. Mas foi uma fase... Foi uma fase ativa em que... Sim, comecei a montar com 10 anos e foi sempre o meu desporto de eleição. Porquê que agora não te apetece tanto? Não é que não apetece tanto, foi que há 10 anos, quando eu parti uma perna, depois aproveitei a altura, não sei nem que 4 filhos a partirem nas costas. É um desporto caro. Mas é que se tem um cavalo... Estão desportados. E a mesma partizia por causa dele? Não, 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 não. Partizia porque estava a chover. Estou ouvindo a fazer acontecimentos. É, mas não são aqueles mais... Mas sim, adoro cavalos. Chegaste a ter cavalos. Cheguei, cheguei a ter uma égua. Cheguei a entrar em competições com essa égua. Antes entrava, quando comecei a voltar na cidade portuguesa. Foi aliás que fui o único que andou lá. Nem é mais a dor? Não, não, não. E tive dois grandes, isto todos, dois grandes cavaleiros. Martins Abrantes e Almeida Sousa, que são dois senhores que mandam aqui um enorme abraço. E pronto, foi o meu desporto de eleição. Mas os animais que eu tenho hoje em dia são dois cães. Ou seja, um cão de mercadela, o Puff, que é um pastor alemão de pelo comprido. E uma Bibel Rottweiler, que é uma mistura fantástica. E depois tenho uma gata, que é a dona da gata. Como é que será o cruzamento? Eu não imagino porque acho que não, deve ser muito. Não sei quem é que foi o pai ou quem é que foi a mãe. Porque eu quero sempre ir para o lado mais tosse. O Bigel tem assim o pai. É pequeno? Não, 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 ela é grande. E o que é que tem que diga? Lé as manchas? Não, é a cabeça. Ai, que estranho isso. É uma cabeça de Bigel. Depois mostro. Estava pela cadeira. É uma cabeça de Bigel. 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 Ai meu amor. É uma cabeça de Bigel.